Salve, salve galera, meu nome é Milena Zanuel, estamos começando mais um Boa Noite Fábricas agora nesta sexta-feira maravilhosa, né? Então vamos que vamos! Eu apresentei o programa juntamente de Dol Glitz. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Boa Noite das Fábricas de Cultura. E hoje não poderia ser diferente, eu, Dol Glitz, apresentando o programa junto com ela, Milena Teruel, daqui a pouco aparece pra vocês, tá bom? É o seguinte, chegamos na nossa sexta-feira, então, sextou! É isso mesmo, sextou galera! Ó, até que fim! Chegou a sexta-feira! Por quê? Porque teremos os nossos finais de semana, sabe? Falei muito em plural, o nosso final de semana aí pra você e pra mim, tá? Ó, tem bastante dica, bastante dica, bastante live pra vocês curtirem neste final de semana, é isso mesmo! Muita live, muito artista bom! Mas também temos muitos, mas muitos artistas bons no arroba Fábrica de Cultura ZL, que é as lives que acontecem sábado e domingo no arroba Fábrica de Cultura, nosso canal do Instagram, tá bom? Ó, tá show de bola essa visão assim, ó, minha caída, jogada em cima de mim! Vamos aos programas que aconteceu aí, no arroba Fábrica de Cultura, nosso canal do Instagram, Milena, você é show de bola, deixou a bola comigo, né? Então vamos aí! Ó, uma hora da tarde tivemos o nosso momento nostalgia com o grande e mestre DJ Técio Queiroz, É isso mesmo, gente, o DJ Técio Queiroz aí, hoje, a uma hora da tarde, trouxe pra vocês o nosso momento nostalgia. Ela, que foi sucesso, é a rainha, ela é uma rainha, rainha do Caldran, rainha da música, do pop, antigamente era pop, tá? Shanai Twain, é isso mesmo, então vale a pena conferir. Ele trouxe a biografia e algumas músicas pra vocês relembrarem desta grande artista. Hoje, às três horas da tarde, tivemos o Momento Rock, o pessoal trouxe uma matéria interessante sobre uma banda que acho que ninguém conhece. Ninguém conhece a banda, né? Senhora Ana Cavalcante, senhor Fernando Leite, nosso professor, eles trouxeram a banda Iron Mender. É isso mesmo, a Iron Mender, eles são a referência do rock no mundo, então vale a pena conferir porque teve bastante coisa legal. Tem aqui no TV, Fábrica de Cultura, aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva pra receber as notificações. E lá no IGTV, no arroba Fábrica de Cultura no Instagram, tamo junto. Gente, eu não sei porque vocês colocam eu pra falar sobre isso. Eu não gosto. Tá ouvindo? Na direção, eu não gosto. Fica deca. Hoje, às cinco da tarde, tivemos a Hora do Terror. É isso mesmo, a Hora do Terror, com ele, Demônio da Chapa Quente, trazendo pra vocês. Agora ele tem programa, gente. Ele vende o saco do pessoal no Baile Funk Virtual. Agora ele tem programa, e o programa dele, ele quer falar de pesadelo. Entendeu? Ele é tipo o Fred Grug. Entendeu? Então, vale a pena conferir aí, você que gosta de terror, você que gosta dessas histórias sombrias. O Demônio da Chapa Quente, trazendo pra vocês, na Hora do Terror, que teve hoje, às cinco da tarde, falando sobre... Pesadelo. Hoje, às dezenove horas, tivemos o Quiz. Isso! A nossa live interativa com o Mestre Bolacha. Esse cara é um mestre mesmo, que eu falo que é um mestre. Que o cara é show de bola. Então é o seguinte, tivemos um Quiz, uma live interativa aí, pra que você esteja mais perto das fábricas de cultura. Se você não conhece a fábrica de cultura, vale a pena ver esse Quiz. Ele faz várias perguntas, e nessas perguntas a gente sabe se você sabe ou não sabe sobre as fábricas de cultura. Você sabe quando foi inaugurada a primeira fábrica de cultura? Você sabe quando foi inaugurada a última fábrica de cultura da Zona Leste? Você não sabe, né? Então se você não sabe, ou você sabe, vai lá conferir esse Quiz, que ainda está disponível aqui no Store, ou no IGTV, no arroba. Fábrica de Cultura ZL, no Instagram, tá bom? Vamos assim. Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virar sol Minha mente vira sol Mas chove, chove Chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Meu passado inteiro Meu passado inteiro Me fizesse para de chover Meu passado inteiro Nos primeiros erros só O meu corpo viraria sol O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas chove, chove Chove, chove Chove, chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas chove, chove Chove, chove Chove, chove Daqui a pouco tem mais Dom Glitz chegou chegando então né com a gente Falando tudo que rolou em nossos programas E eu cheguei com as dicas da noite Então vamos lá A primeira dica que eu tenho para vocês É dos programas da Pitty né E hoje é o Sexta Sem Lei Com ela Ela faz os programas Toda, deixa eu dar uma olhada na minha cola Toda terça, quarta, quinta e sexta-feira Tá bom É Lá no site do Catraca Livre A gente já falou dos programas dela aqui há um tempinho É Mas como são muitos, muitos, muitos programas É Que ela realiza né Na plataforma O Catraca Livre Deixou disponível tudo certinho Bonitinho É O horário O programa certinho de cada dia Tá bom É Entrem lá para vocês estarem se informando bonitinho E ver qual o programa interessa melhor para vocês Enfim qual assunto que ela trata em cada programa Que interessa para você Tá bom Então vou deixar descrito aqui O O site bonitinho para vocês irem lá Conferir A segunda dica dessa noite é do Itaú Cultural Eu falei no Bom Dia essa semana É do palco virtual né Eles disponibilizaram vários espetáculos teatrais É Para deixar disponível lá no No site deles gratuitamente Tá bom Então vale a pena dar uma entrada A gente vai trazer sempre que possível aqui Um 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 espetáculo né Enfim um breve resuminho do espetáculo É Para vocês estarem ligados aí Que dia que vai E tudo mais Tá bom Mas entrem lá no site do Itaú Cultural Que tem vários espetáculos disponíveis nesse mês de julho Tá bom Então Vamos que vamos Galera Vamos as Lives 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 Isso mesmo Sextou gente Então a gente vai passar as lives do final de semana para você E antes da gente falar dessa galera que você já conhece Que tem toda a notoriedade Vamos falar da galera que precisa ser conhecida por você A galera que se apresenta no arroba fábrica de cultura É isso mesmo Você sabia que o arroba fábrica de cultura lá no nosso canal do Instagram A gente tem live com artistas locais Artistas que precisam ser conhecidos por você Então É o seguinte De sábado e domingo A partir das 11 da manhã Até as 5 da tarde Temos lives 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 Com os artistas das fábricas de cultura Então Vai lá Se você não é inscrito Arroba fábrica de cultura zl Beleza Então vamos lá A primeira live Sábado 4 de julho É o grupo clareou Às 15 horas Lá no YouTube Tá? Às 3 da tarde lá no YouTube Lesha A cantora Lesha Uh Às 18 horas No YouTube No seu canal lá no YouTube A Lesha Pericles O periclasso do povo aí O voz O rei da voz Às 6 horas também Lá no YouTube Gente Vai ter essa A esplêndida cantora Nós Para mim Uma das maiores cantoras do nosso Brasil Elza Soares Às 19 horas Lá no YouTube Gente Ela canta muito Muito Mas muito Mesmo Quem gosta de música sabe o que eu estou falando Elza Soares Corre lá Às 7 horas da noite no YouTube E Para finalizar as lives de sábado O grupo Pichote O grupo do povo Certo? Às 8 horas da noite lá no YouTube Então essas são as lives de sábado Voltei para falar das lives de domingo É isso mesmo, ó Gente, dia 5 de julho, domingão Tem live também Grupo Pedindo Bis É isso aí Grupo Pedindo Bis Às 15 horas no YouTube Monique Pessoa Às 15 horas Lá no YouTube YouTube E Paula Fernandes Às 6 Às 6 não Às 5 horas Lá no YouTube Também Grupo Pichirico Às 5 e meia Lá no YouTube Para quem quer dançar um axé Pichirico E Sapopimba Às 19 horas Lá no YouTube Tá bom? Essas são as dicas e as lives do final de semana Fora as lives que vão acontecer também sábado e domingo No arroba Fábrica de Cultura ZN Ahhhh Tem uma dica especial para você Por isso que eu voltei Gente, dia 7 de julho Terá Teremos Vamos ter A minha live É isso aí Yeah Mais festa aí Solta fogo É o seguinte A live do Dolgritz Isso mesmo Dia 7 de julho Às 7 da noite Tá bom? Então Não percam Se você Não está inscrito no meu canal do YouTube É o Dolglitz 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 Oficial Tudo junto fica Dolglitz Oficial Tá bom? Esse é o meu canal do YouTube Ficarei muito feliz De ver vocês Telespectadores aí Da Fábrica de Cultura Lá na minha live Que será feita Para vocês também Tá bom? Então espero vocês Quando? Terça-feira Dia 7 de julho Às 7 horas No YouTube Vai ser show de bola E daqui a pouco eu volto Para cantar uma música Que vai rolar lá na live Só para você ter um gostinho Do que vai acontecer Foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Então do nosso boa noite Não se esqueçam que Amanhã Neste final de semana Nós temos toda uma programação De shows para vocês curtirem aí Da janela Ou através das nossas plataformas Do Instagram Tá bom? Então fiquem ligadinhos Que o final de semana Vocês não ficam sem programação Tem vários artistas incríveis Se apresentando para vocês aí Ao vivasso Tá bom? Então não se esqueçam Falei no bom dia de hoje Todos os horários certinhos E quem vai estar apresentando Combinado? Mais uma vez Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal do YouTube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E também Seguem a gente no Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZL Beleza? Vem do nome para vocês Boa sexta Bom final de semana E até segunda Vamos cantar Para finalizar Se você não é inscrito ainda No nosso canal Se inscreva aqui No TV Fábrica de Cultura Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês E até Semana que vem Até segunda-feira No nosso boa noite Aliás Até segunda-feira No nosso bom dia Tá bom? Então Finalizando assim Sejam todos Sempre bem-vindos Aqui ao nosso canal Das Fábricas de Cultura Tchau 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 Tchau